Na minha casa O tempo aberto prende quem passa por perto E a beleza do luar Traz as lembranças do meu tempo de menino Do amor puro e divino que vivia em meu lar A crueldade de um mundo de ilusão Transformou aquele sertão em um triste lugar Novo sozinho, viajante do deserto Aqui sem ninguém por perto Eu vivo a admirar Doce encanto, lembranças da natureza Lembro com delicadeza As noites de luar Lobo sozinho, viajante do deserto Aqui sem ninguém por perto Eu vivo a admirar Doce encanto, lembranças da natureza Lembro com delicadeza As noites de luar Moça, eu não quero ir embora De certas coisas Com a vida simples de um lavrador Sou amigo das estrelas Mas falo com a natureza Mas falo com a natureza A terra é meu primeiro amor Nela eu vou plantar o milho Dela eu vou criar meus filhos Me aceite como eu sou Ninguém pode mudar um caipira Nem mesmo o amor que eu sinto por você Porque um caipira Porque um caipira na cidade Do sertão sente saudade Perde o gosto de viver Porque um caipira na cidade Do sertão sente saudade Perde o gosto de viver Perde o gosto de viver